Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? Bom, hoje nós vamos ver como se configura o Chromecast novo, tá? O Chromecast com o Google TV Ele vem com esse lindo controlinho aqui Então nós temos dois botões aqui embaixo, tá? O Netflix e o YouTube, são os botões dedicados Nós temos esse botão aqui que é pra trocar a entrada de áudio de vídeo e televisão Beleza? Eu uso ele muito O Power, esse Power é pra televisão também Então esses dois botõezinhos de baixo são pra televisão Esse buraco no meio é o microfone do comando de voz O mudo também muda, eu não sei se é a televisão Mas enfim, deixa mudo, nesse caso não faz muita diferença se é a TV ou o próprio Chromecast O home o volta E aqui nós temos um de pé direcional com o botão no meio Esse controle trabalha com o Chromecast via Bluetooth Mas as funções de televisão trabalham com o infravermelho que ele tem aqui Segunda coisa, ele demorou muito pra funcionar Ele demorou muito pra aparecer aqui porque eu tava reiniciando ele Tá fazendo o fator reset, né? Então, ou seja, o... Ele tava sendo usado, tá? Ele fala pra gente apertar o voltar e o home segurar Eu vou fazer isso Pra ele poder achar o meu controle remoto, tá? Primeira vez Eu não me lembro, eu acho que não Que ele não fez, não precisou disso Quando eu fiz a primeira vez, que ele saiu da caixa, mas enfim Então agora nós podemos usar o controle, tá? Não tô usando o celular, tô usando o controle pra poder fazer muita coisa aqui E basicamente nós usamos o controle pra configurar ele inteiro Então nós vamos primeiro selecionar o nosso idioma Por mais que eu more na Espanha, eu deixo ele em português do Brasil Não deixo em espanhol E se você quiser, você pode usar o Google Home pra configurar Eu achei configurar na TV Se você apertar pra baixo, vai conferir na TV Então o que eu vou fazer é o seguinte Eu não vou configurar com o Chromecast pelo seguinte motivo Se você for configurar, muito provavelmente a configuração vai ser parecida Se não é idêntica ao Chromecast normal, do antigo, né? Eu vou deixar na descrição aí o filme original Que eu tenho um vídeo novo que eu fiz junto com esse aqui Que agora eu tenho a placa de captura, a imagem é melhor Acho que eu vou só agradecer, né? Não tô mais filmando a minha televisão Então se não for muito parecido Se não for idêntico, vai ser muito parecido Porque não tem muito mais configurado Então eu vou usar o controle e vou usar a televisão pra fazer isso Sem usar o celular, beleza? Talvez tenha alguma complicação na hora de você vincular com o Google Home Você vai ter que usar o celular no final do mesmo jeito Pra poder vincular o seu Home Mas uma grande parte dá pra fazer aqui Pelo menos conectar o Wi-Fi Então vamos tentar pelo controle Vou apertar pra baixo aqui Configurar na TV Pode demorar mais, tá? A gente tá com o controle Meu e-mail é grande, minha senha é maior ainda Sem pedirem Então eu vou conectar no Wi-Fi Mesma consideração que eu fiz no vídeo do Chromecast Que eu acabei de gravar Que vai sair provavelmente muito perto desse E eu vou fazer aqui Só o Wi-Fi Se você tem a 5G e a normal, né? A 2.4G Tenta usar a 5G se o sinal está bom Se o sinal chega Se o sinal não fica caindo Porque o 5G é mais rápido Só que em troca ele tem um alcance menor Mais limitado, né? Tenta usar a 5G se possível for, tá? Porque vai ser mais rápido Mas se não for possível pode usar a outra normal Não tem problema algum Vai funcionar do mesmo jeito Então eu vou usar a minha 5G Agora eu vou colocar a minha senha Que vocês não vão ver aqui Vai ficar tudo borrado Mas é só colocar a senha da sua Wi-Fi É bem chato digitar com o seu controle Quem joga videogame aí vai lembrar Vai se identificar E a vantagem é que a senha não fica tampada Você pode ver o que você está digitando Para ver se não tem nada errado Terminou, aperta o Vzinho Você pode também ocultar a senha Com a interrupção ali Mas não ocultou E ele vai tentar conectar a internet Como eu disse Eu vou fazer o máximo que eu devo fazer Pelo controle Vou mostrar algumas curiosidades Pelo controle Nós temos bastante vídeos Sobre esse Google TV Porque ele tem várias funções legais Estão gravadas para a câmera Na televisão Não tem para a captura ainda Mas Enfim Dá para ter uma noção Até eu refazer os vídeos Vou estar na descrição aí Então eu vou tentar mostrar Só algumas coisas mais básicas Eu não vou passar Por nada muito complexo Como controle remoto Como mover aplicativo Para o SD card Como colocar o SD card nisso E tudo mais Então Enfim Vou pôr a senha A minha senha aqui Vamos ver se acertei a senha Eu acho que eu tenho um caso Errado não, acertei No caso do Google Pelo menos o meu Que tem a autenticação De dois fatores ativados Nós temos que aceitar lá do celular Como ele está bastante borrado aí Porque eu tenho vários dados aí Sensíveis, né Mas enfim Então eu vou vir aqui Aceitar os termos de uso Beleza Não quero que eu usei o local Vou desativar Não quero que a árvore melhorar o Chrome Vou desativar E agora eu vou aceitar novamente Beleza Vocês podem E aquilo ali Vocês podem Escolher o que vocês quiserem Não muda nada E bom Quero usar o Google Assistant sim Vou permitir Porque eu uso muito Você aperta o botãozinho Aquele botãozinho preto Que está aqui Que é o do microfone E fala E é igual O Google do celular E vou agora escolher Minhas assinaturas Então eu tenho Prime Video Eu tenho Desses daqui todos Então está ali Netflix e Youtube já selecionados Estão vendo aí O ensinamento está já selecionado E o Prime Video Então agora eu vou vir aqui Em confirmar E ele vai instalar os apps Enquanto ele instalar os apps Vamos conferir o controle remoto Vamos Eu tenho uma TV Que é conferir para a televisão É uma televisão da LG Em seguida você vai ver Caso eu consiga ouvir a música Verifique se o volume está alto Bom Deixa eu explicar para vocês Antes que a coisa Ainda demais Você vai estar com a TV ligada Então você vai tentar Ficar abaixando e subindo o volume Para ver se Ele controla a televisão E cada vez que você tentar E disser Você disser não Ali Ele vai tentar mudar o código Do controle Para você testar de novo Você vai testando Até que você consiga Fazer com que o controle Que sua TV funcione Então o volume já estava funcionando Tá bom Aí agora aqui Eu estava apertando o power Que estava acontecendo Que estava desligando O Chromecast Sim Ele é meio smart Nessa hora Ele Desliga o Chromecast E a televisão junto Vamos dizer assim Ele manda o bluetooth E manda também O infravermelho para a televisão Então agora eu vou tentar Apertar uma vez Para ver se ela liga Vai ligar no meu caso Porque a minha TV Já está configurada Então o meu controle Já está configurado Para a minha televisão Caso o seu não funcione Você vai apertar Não Que ele vai te dar Outra chance de ligar E mudando o código Como eu expliquei Então eu vou pôr aqui sim Estou usando o botão power Mesmo de ligar aqui Tá bom O controle remolgador Está próximo Beleza Está configurado E agora é esperar Uma outra coisa Que eu vou testar agora No meu Para ver se eu vou precisar fazer Que é melhor Que eu mostro para vocês Ou se eu vou ter que Ser obrigado a fazer Mesmo assim É Aquele botão que eu falei Que era o source Da entrada de televisão Ele muda No meu caso aqui Eu uso para mudar A TV e o Chromecast Algumas vezes Eu tenho outra coisa Ligada na televisão Ele também serve para isso É como se você Escrever o botão input Ou saída Ou não sei o que No canal Ou do seu controle No meu Não está funcionando mais Não está funcionando mais Tá Então eu tenho que reconfigurar A gente pode configurar ele Porque no meu caso Me faz a vida muito fácil Se a televisão liga Na televisão Na antena Eu posso trocar Para o Chromecast Por aqui Porque a minha TV Não tem Não tem A função smart De perceber Que o HDMI Está funcionando E mudar sozinho Se a televisão For mais velha Um pouquinho também Você vai precisar disso O trem fez barulho Eu fiquei agoniado aqui Espero que não tenha ficado Muito confuso Para vocês Que eu falei demais Vamos esperar Terminar Os aplicativos aqui E a gente já volta Para poder Terminar A configuração Disso tudo aí Bom Então voltou aqui Terminou E ele vem e fala assim Conhecer os recursos Vamos conhecer os recursos Então na verdade Aqui está É isso aí Já está aqui Como eu já tenho O Google Home configurado E eu loguei Na minha conta do Google Então o meu Netflix Já vai estar configurado Supostamente já tem que abrir Com os meus perfis Para eu usar Não está Tem que fazer o sign in Só que eu não vou fazer Já vou dizer para vocês Porque logo Logo vocês vão ver O YouTube Esse sim Eu tenho certeza Que vai estar configurado Já mostrando o meu perfil Só para o apertão Que você colocou Porque Você logou Na conta do Google E bom Aqui nós podemos Estar no aplicativo Isso aqui é basicamente Um Android Então Um Android Normal e corrente O Home serve Porque serve O Voltar serve Porque voltar Enfim Como um Android Aqui em cima Você pode ver Que a gente tem Apps Biblioteca Então seja Biblioteca Engraçado Está com Com a minha conta Do Amazon Prime Apps Você pode vir aqui Pesquisar por app Ou pode vir aqui Então fazendo Entretenimento E baixar O que você quiser Então você vai Para baixar Por exemplo Plex YouTube Kids Você vem aqui Você vai fazer o que você quer E ele instalar Como um Android Normal e ocorrente Só que vamos agora Para a parte Que eu acho Mais interessante Mais importante De olhar aqui Isso aqui Que eu acho Que todo mundo Consegue com o tempo Descobrindo E explorando E instalar Os apartamentos Se você quer Se você apertar Segurar o Home O botão Home Você vai abrir Esse nome de configuração E nós vamos vir Exatamente aqui Na configuração dele Para a gente ver o que tem E basicamente Nós temos aqui Um Android Como eu disse Já 500 vezes Vamos definir O nome do dispositivo Eu quero colocar Basicamente Esse nome aqui TV Que é o que ele tinha Antigamente Então nós temos aqui Nossa Wi-Fi Se a gente quiser mudar Alguma coisa Eu vou mudar Porque eu deixo Tudo diferenciado aqui Contas e login Então você pode Colocar conta de criança Outras contas aqui dentro Eu não costumo fazer isso Mas na verdade Dessa vez eu vou fazer Não na câmera Para vocês ficarem Vendo conta Nem nada Mas enfim Privacidade Para você usar Por exemplo Localização Diagnóstico Anúncio Google Assistant Se você quer Alguma coisa específica Aqui né Então para não falar palavrão Por exemplo Pagamentos e compras Como é que vai ser Permissão de aplicativos Blá 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 Segurança e restrição Então aqui nós podemos Configurar o que nós quisermos Aqui tá O que nós queremos Configurar aqui agora É o seguinte Vamos sair de privacidade Opa Eu saí duas vezes Vamos sair de privacidade Nós temos tela e som Então Você pode colocar a resolução Pode colocar O tipo de som Enfim Você pode configurar tudo aqui Tá Para fazer a resolução avançada Tá vendo aí Som surround Aplicativos Para você desinstalar Para você zerar cache Esse tipo de coisa Então Enfim Mais uma vez Eu vou repetir Como um android mesmo Aqui no sistema Data Hora de possibilidade Idioma Teclado Amazenamento Para blá blá e tal O que nós queremos Aqui é seguir Isso aqui Controle remoto E acessórios A primeira coisa Que nós queremos fazer É vir aqui Parear o controle remoto Então Deixa eu Mostrar para vocês Uma coisa Super lesgal Que tem aqui Nós vamos pegar Nosso celular Vamos abrir aqui O play store E vamos colocar Aqui tá o nome dele Android TV Android TV E vamos baixar Esse aplicativo Aqui do próprio Google Beleza O que que esse aplicativo é Um controle remoto Para você Se você estragar Perder Ou fazer alguma coisa Você tem o seu celular Ele já achou Uma televisão Eu coloquei lá Então O que que é televisão Ele me deu aquela senha Tá aí na tela Que vocês estão vendo Vou colocar aqui Vou parear E eu tenho um controle Agora do Chromecast Inclusive um touchpad Também aqui Se eu quiser Por exemplo Fazer alguma coisa Eu posso só arrastar o dedo Mas é um de pad Bom Uma vez pareado O seu celular Agora nós vamos aqui Na última opção Que é a configuração Dos botões Controle remoto O que que eu quero Configurar dessa vez Eu quero configurar Esse botão de entrada CSE aqui Como eu tinha dito Para vocês Então agora eu quero Ele não me deixa Nossa Ele está voltando duas vezes Eu não sei por que Está acontecendo Vou vir aqui Então na Admitar VLG Vou vir aqui Configurar botões E eu vou clicar Em entrada E aí agora Ele vai fazer Aquele mesmo esquema Do começo Tira um pouquinho Para chegar Para a televisão E eu vou começar A apertar o botão Esse botão Que está dando de entrada E quando não funcionar Eu digo Não, não funcionou Amigo Vamos a segunda vez Agora Ele funcionou Funcionou perfeitamente bem Então eu digo Sim, funciona E concluído E está Está configurado Tá E aí Bom Ficou configurado Está funcionando Então o que você Pode fazer Se você precisar Se não der certo É vir aqui embaixo No botão de entrada E escolher Entre automático CSE Ou TV LG A entrada dela Eu não deixo Automático CSE Porque na minha TV Não funciona Eu prefiro Que eu controle Como eu quero Esse botão aqui Então eu deixo assim Era o que faltava Confrer o controle Beleza Agora vamos voltar Para cá A gente tem tudo Configurado Eu abri aqui O meu Google Home Meu Google Home E eu vou lá embaixo E eu estou vendo aqui Que ela está sem Sem Cômodo Vou vir aqui Adicionar um ambiente Vou pôr aqui A minha casa Vou pôr aqui Adicionar a casa Vou colocar Onde eu quero Que ela Que ela vá Para a sala de TV Pronto Foi a sala de TV Agora eu posso fazer Algumas configurações Como por exemplo Moro ambiente Tá Bom galerinha Eu recebi uma ligação Aqui Então travou aqui O vídeo Travou aqui As coisas tudo Vamos lá Também Estava com um problema Que eu já consegui resolver Por não ter feito No celular Foi ótimo A gente ter feito isso Vou mostrar para vocês O que eu fiz também Então vamos lá De novo Abri o Google Home Aqui A TV já estava Ali embaixo A gente já tinha visto Que a gente tinha colocado Num cômodo Quando entrou aqui Tinha aquele Botãozinho ali do lado Transmitir tela Coloquei no cômodo E funcionou A segunda coisa Vendo a engrenagem Aqui E aqui Em informação Dispositiva Não, perdão Aqui em Aqui Reconhecimento e compartilhamento Estava ali Contas vinculadas Estava borrado Mas antes estava Sem nada Sem ninguém Reconhecimento e personalização E tudo mais Então eu cliquei Em reconhecimento e personalização Vim aqui no Voice Match Ele abre para o seu celular Deixei ativado Aí eu só voltei Não fiz nada Só voltei de novo E ele resolveu aparecer As contas vinculadas A esse Google Home Para essa televisão Para esse Chromecast Então vamos dizer assim Ele reconheceu Eu não sei se era só Ter esperado Se o seu Vamos dizer assim Ele estava trabalhando Ali no fundo No background E se ia reconhecer sozinho Ou se foi porque Alguma coisa que desse Que eu fiz Forçou ele a buscar Informação lá Aí ele reconheceu E agora eu posso Abrir o modo ambiente Porque antes ele falava Não tem nenhuma conta vinculada Então mais uma vez Vou vir aqui no Google Fotos Vou selecionar minhas fotos Todas aqui Vou voltar um pouquinho E ele já vai começar A mostrar as minhas fotos Agora como papel de parede Porque está aqui Está há muito tempo Por isso que não mudou ainda Isso aqui também eu mostrei No vídeo do Chromecast interior Então eu gosto do clima em Celsius Eu gosto que me mostre a hora Gosto que oculta Informação do dispositivo Ocultar também A dados de fotos pessoais Modo paisagem Contar em par Eu quero mostrar em par Quando for modo retrato Todos os álbuns Em 30 segundos Beleza? E pronto Configurei aqui o modo ambiente Ele já está funcionando E... Enfim Agora nesse momento Vamos ver Eu não sei se eu não trocar A foto ainda Não deve ter dado um minuto Vamos ver se nessa hora Ele já pegou o meu Netflix Se eu tenho realmente que logar Estou tentando fazer o controle Do celular funcionar Para digitar Não está digitando E eu ainda não descobri Qual é o motivo ainda Então vamos ver o seguinte Tem que fazer o login Eu não quero escrever Tudo que eu tenho que escrever aqui É bem grande Vamos tentar mais uma vez O controle remoto Vamos ver se ele vai deixar agora Agora parece que vai Não, não vai Ele deveria deixar Tá bom? Mas bom Nós temos uma opção aqui Signing from web Quer dizer Eu vou fazer o login Da web Eu vou então Abrir essa página Da web Aí Nestflick .com.com.tv8 O conto ficou faltando Beleza, foi E aí eu posso Colocar aquela senha Que está ali Que é 435618512 Você sempre vai mandar toda vez Então vocês podem ver ela Quando eu confirmar aqui Eu vou falar Se acessar Netflix E ele fez o login Para mim automaticamente Não era o que eu queria fazer não Mas enfim Funciona Funciona também Viram aí né Então está aí meus perfis Tudo mais Abrir o Netflix Eu só queria que funcionasse Esse teclado Para vocês verem aqui Mas historicamente Eu queria clicar no teclado Começar a digitar Por exemplo Fazer uma pesquisa aqui Garcia Aí ele não está digitando Eu não sei qual é o motivo Que ele não está Digitando nada Mas enfim Não tem problema não O Prime Video é a mesma coisa Eu não vou fazer o login agora não Porque na verdade Não importa tanto Nem todo mundo tem E quem tiver Só fazer o login lá também Seguir as descrições Mas bom Basicamente é isso aí então Está configurado Está arrumado Bonitinho Você pode vir aqui Baixar seus aplicativos Se você quiser E tudo mais Esse Orbi Eu acho que é um joguinho Um joguinho legal Dá para jogar com esse controle aqui Se não me engano E bom Agora está configurado É Vou fazer algumas coisas Conceitos para vocês Esse Chromecast Funciona de duas maneiras Ou você pode usar tudo Tudo pelo controle Tá Simplesmente usa o controle E É Você pode fazer o que você quiser Como se fosse uma TV Smart Basicamente né Só que Com o controle diferenciado Ou você também pode fazer O streaming lá Do seu celular Ou seja Você simplesmente vai fazer o que Você vai abrir O que você quer fazer o streaming No caso aqui Vamos abrir um Youtube U Então vamos aqui No melhor canal Que tem aqui no Youtube Eu vou abrir o vídeo E agora eu vou vir aqui Naquela televisãozinha Que está ali em cima E eu vou clicar na TV TV aqui é porque é o nome Que eu dei Tá E quando eu clicar na TV Ele vai Deixa eu dar um pause aqui Para não atrapalhar E ele vai transmitir Lá para a gente Então eu posso controlar Por aqui né Dando pausa Eu posso controlar por aqui Tudo mais Viram aí Eu não posso controlar O volume Com esse Chromecast Porque esse Chromecast Você controla o volume De televisão Ele está sempre no máximo Vamos dizer assim Só a televisão Que tem volume Para ser controlado Então eles não funcionam E assim como o outro Eu posso se conectar No Wi-Fi Posso agora Que eu se conectar No Wi-Fi Fechar o vídeo aqui Que ele vai continuar Tocando lá Com controle Sem problema nenhum Tá Então eu também Posso fazer o streaming Do que eu quiser Com o meu celular E depois ele vai Se manter sozinho Vai trabalhar sozinho Eu posso pegar o meu celular E levar embora E tudo mais Sem nenhum problema Segunda coisa Que eu vejo Muita dúvida Tem que ter Wi-Fi Obviamente Tem que ter Wi-Fi E eu posso usar o Wi-Fi Do meu celular Pode Você pode usar o Wi-Fi Do meu celular Você não tem problema nenhum Você pode usar o 4G Compartilhar o Wi-Fi E usar sem problema Só que vídeo Gasta muito dado Então toma um pouco de cuidado Se você tiver Um pacote de dados Limitado Você vai ficar Você vai gastar Bastante dados dele Então Poder pode Eu só não aconselho Por essa questão Agora se o pacote é limitado Sem problema algum Pode usar o 4G Sim sem problema Tá Compartilhando do celular Obviamente Esse ainda dá Pra você Fazer muita coisa Pelo controle Mas você vai precisar Do próprio celular Pra poder configurar Beleza? Então É isso aí Muito provavelmente Eu vou refazer Todos os vídeos Sobre o Chromecast Porque agora Que eu tenho A parte de captura Fica muito melhor Fica muito mais fácil A Muito melhor A qualidade de imagem Muito mais fácil Mas fica muito melhor A qualidade de imagem Né? Pra gente poder Trabalhar e mostrar Pra vocês aí O vídeo ficou bem cortado Porque Eu recebi chamadas E etc Daqui Então Parava a gravação Aqui Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Galera Espero ter ajudado vocês E até a próxima